Vem Grajaú, fazer da vida meu carnaval Ser diferente de igual pra igual Respeito não é favor, liberdade para ser quem sou Minha estrela brilhou, o novo dia arraiou Com arco-íris de amor, transformador Com unidade, vem lutar por toda forma de amar Minha estrela brilhou, o novo dia arraiou No arco-íris, a bola do transformador Comunidade, você vai lutar por toda forma de amar Quer saber como é estar na minha pele? Eu vou contar pra você Na terra de nosso Senhor se apagou a história E vou reescrever, pecado, crime ou doença Em nome da fé, deram minha sentença Na tribo, harmonia e diversidade Viram hipocrisia e crueldade Um AVC, ensina a ofender Tive que aprender a sobreviver Quem precisa de cura, doutor me diz Minha loucura é querer ser feliz Tomei as ruas, saí do armário Vergonha nunca mais Gritei ao mundo, meu orgulho Quero viver em paz Tomei as ruas, saí do armário Vergonha nunca mais Gritei ao mundo, meu orgulho Quero viver em paz LGBT mais preto Resistir o gueto Tem que ter coragem contra o preconceito Em teu colo, mãe, amor e axé Feito, nanã e oxo, mulher Somos verdade a revelar Identidades, deslessis Glória a essa arte Transgredir, travesti, transformar E direito ao meu lugar Vem Grajaú Vem Grajaú Vem Grajaú Fazer da vida Meu carnaval Ser diferente de igual pra igual De igual pra igual Restreito não é Falou Liberdade Liberdade para ser Que a estrela brilhou O novo dia arraiou No arco-íris de amor Transformador Comunidade Comunidade Vem Lutar Por toda forma de amar Minha estrela brilhou O novo dia arraiou No arco-íris de amor Transformador Comunidade Vem Lutar Por toda forma de amar Comunidade Quer saber Quer saber Como é estar na minha pele Não faz ideia Eu vou contar pra você Na terra de nosso Senhor Se apagou A história E o bombeiro de repente Negado, crime ou doença Em nome da fé Deram minha sentença Na tribo harmonia E diversidade Virou hipocrisia E crueldade A de ser um ABC Ensina a ofender Tive que aprender A sobreviver Quem precisa de cura O doutor me diz Minha loucura É querer ser feliz Tomei as ruas Saí do armário Vergonha Nunca mais Gritei ao mundo Meu orgulho Quero viver em paz Quero viver em paz Tomei as ruas Saí do armário Vergonha O doutor me diz Minha loucura Tomei as ruas Tomei as ruas Tomei as ruas Tomei as ruas Quero viver em paz LGBT LGBT mais preto Resistir no gueto Tem que ter coragem Contra o preconceito Em teu colo Mãe Amor e Achei E o chão Vamos lá Somos verdade Somos verdade Somos verdade Identidade Estrela do terceiro Glória é essa arte Transmedir Transmedir Travesti Transformar Amor e Direito Alô Carrol Que lindo Carnaval Vem Grajaú Vem Grajaú Fazer da vida Meu carnaval Ser diferente de igual pra igual Respeito não é favor Minha estrela brilhou Minha estrela brilhou O novo dia raiou Um arco-íris de amor Transformador Comunidade Vem lutar Por toda forma de amar Minha estrela brilhou O novo dia raiou Um arco-íris de amor Transformador Comunidade Vem lutar Por toda forma de amar Comunidade Vem lutar Por toda forma de amar Estrela do terceiro milênio Contra o preconceito Aí sim, meus pretinhos!